Venho buscar teu perdão Venho dizer quem eu sou Eu nada sou sem teu amor Venho buscar direção Venho dizer quem tu és Tu és meu Deus, meu Deus Me esconde no secreto da tua presença E faz expandecer teu rosto sobre mim Tu és meu dono, meu tudo Tu és meus sonhos, meus planos Tu és meu pão que me alimenta Tu és a voz que me sustenta Venho buscar teu perdão Venho dizer quem eu sou Eu nada sou sem teu amor Me esconde no secreto da tua presença E faz expandecer o teu rosto sobre mim Tu és meu dono, meu tudo Tu és meus sonhos, meus planos Tu és meu pão que me alimenta Tu és a voz que me sustenta Tu és meu pão que me sustenta Tu és a voz que me sustenta Tu és meu pão que me sustenta Tu és a voz que me sustenta Jesus, minhas praIA Junha Oh Preoticão Tu és meu pão que me sustenta Tu és meu pão que me sustenta